A fita que suja a Lava Jato e os corruptos de estimação da operação. Temer, FHC, Serra e Pedro Parente. Michel Temer, mesmo já indo para a terceira denúncia de corrupção, conseguiu articular no Congresso Nacional a lei que, em impostos, isenta em R$ 1 trilhão às petroleiras estrangeiras. A mais beneficiada, a Shell. E a Lava Jato calou-se. Enquanto Temer faz alegria das multinacionais de petróleo, cinco estados brasileiros não têm dinheiro para pagar o 13º salário dos funcionários. A Lava Jato prende Lula sem prova, mas com convicção. Segundo as palavras do denunciante Deltão Dallagnol, ao vivo na Globo, abre aspas, não tenho provas, mas convicção de que Lula é o comandante máximo da corrupção na Petrobras. Fecha aspas. A Lava Jato prendeu Lula num claro intuito de impedir sua candidatura, que, segundo pesquisa do Ibope, poderia ganhar as eleições no primeiro turno. Entretanto, nem sequer investiga o ex-presidente tucano, FHC, várias vezes denunciado em corrupção na Petrobras, e em algumas com o próprio filho. E FHC não seria só na convicção, pois há inequívocos indícios de enriquecimento ilícito, como apartamento de luxo em Paris e Nova York e fazenda com aeroporto no Brasil. Em tom de deboche, FHC chega a confessar em seu livro, Diários da Presidência, que havia corrupção na Petrobras em seu governo. E, mesmo assim, silêncio abissal da Lava Jato. O mesmo tratamento omisso, dado a Temer e FHC, também é dado ao senador tucano José Serra. Este, quando candidato à presidência, derrotado em 2009, foi denunciado pelo Wikileaks, ao trocar correspondência com a petroleira americana Chevron. Então, prometendo favores à petroleira em prejuízo da Petrobras e do Brasil. Serra não pôde cumprir a promessa porque foi derrotada. Mas, depois da derrubada da presidente Dilma, Serra aprovou no Congresso Nacional a Lei 4567-16, que é exatamente o que prometera a Chevron. Apesar disso, a Lava Jato nunca investigou Serra. Também com o tucano Pedro Parente, a omissão. Se a Lava Jato combatesse a corrupção, como diz, Pedro Parente nem poderia ser presidente da Petrobras, já que ele é réu na Petrobras desde 2001, quando deram um rombo de 5 bilhões de reais na venda de ativos. E Pedro Parente vem para a Petrobras e não é para limpar seu nome, foi para chafurdar ainda mais. Entre tantas imoralidades na Petrobras, em sua gestão, a Petrobras pagou o banco JP Morgan 2 bilhões de reais de um empréstimo que só venceria em 2022. E Pedro Parente é sócio do banco. E o mais grave é que a direção da Petrobras patrocina campanha milionária de publicidade na mídia, exaltando o trabalho da Lava Jato, dizendo que a Petrobras foi vítima da corrupção. A publicidade só não diz que os principais picaretos da Petrobras, Temer, FHC, Serra e Pedro Parente, estão muito bem protegidos pela Lava Jato. A direção da Petrobras tinha que patrocinar o filme que mostra como a Lava Jato destruiu a economia nacional em poucos meses. Enquanto isso não acontece, veja a fita aqui em meu blog. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleira, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.